Fala galera, eu sou o Felipe Raguejara e eu sou o Heitor Fassini. Tá começando agora mais um vídeo do Buzzer Beater. Roda a vinheta aí! Hoje a gente vai fazer um negócio um pouquinho diferente. Nada de entrevistas ou contação de histórias. Vamos analisar a situação do basquete nacional, mais especificamente da seleção brasileira feminina. A gente vai tentar refletir sobre o comando do ex-treinador Barbosa, sobre o último ciclo olímpico e sobre a falta de gestão da CBB. Bora o que interessa? Bora! Primeiramente, a gente não pode esquecer quem é Antônio Carlos Barbosa. Estão cerca de 20 anos de serviço como técnico da seleção feminina. 437 jogos, 327 vitórias, divididos em 3 passagens. A primeira passagem foi entre 1976 e 1984, com destaque para a introdução de jogadoras como Hortência e Magic Paula aos 14. A segunda foi entre 1996 e 2007. O time já estava mais pronto e o Brasil conseguiu conquistar o bronze na Olimpíada de 2000 em Sidney. E a terceira começou em dezembro de 2015 e terminou no último dia 31 de agosto. O destaque negativo fica para o mau desempenho da seleção nas Olimpíadas do Rio de Janeiro. O Brasil ficou em penúltimo lugar, não conseguiu sequer uma vitóriazinha e acumulou algumas das piores estatísticas do torneio. Foi o terceiro pior ataque, com apenas 67 pontos por jogo, a pior equipe da linha de 3, com apenas 24,7% de aproveitamento e a segunda equipe que cometeu mais erros. Terminou a frente apenas de Senegal, que estava no outro grupo. Grupo esse que tinha as três seleções que foram ao pódio, Estados Unidos, Espanha e Sérvia. Você já parou para pensar qual seria o desempenho do Brasil se estivesse nesse grupo? Ficou nítido, nos jogos disputados, que as jogadoras não estavam em sintonia entre elas. Nem mesmo com Barbosa, que em certo momento disse que elas faziam exatamente ao contrário do que ele pedia para elas. O que criticou bastante o elenco foi a Alais e Anne. Quando essas coisas, essas declarações vazam para a mídia, você pode ter certeza que tem alguma coisa errada lá dentro. O time titular era Adrianinha, Isiane, Damiris, Clarissa e Érica. Foram cometidos alguns pecados capitais dentro de quadro. Damiris é a Ala Pivô, uma jogadora um pouco mais alta, que para ser utilizada ao lado de Clarissa, teve que jogar como Ala. Com isso, a gente teve uma linha de frente bem alta e extremamente competente para realizar uma das jogadas mais antigas e famosas do basquete, o pick and roll. O pick and roll é aquela jogada de ataque, em que o driblador está no 1 contra 1 contra o marcador. O seu companheiro vem, bloqueia com o corpo, deixando o livro da defesa. Assim, o bloqueador projeta para a cesta para receber a bola. Não foi isso que a gente viu em quadra. Poucas vezes foi utilizado o corta-luz. E quando era utilizado, as bloqueadoras ou saíam da linha de passe ou iam para a linha de 3. O desempenho nas bolas de 3, que a gente já citou, fala por si só. Foram 18 convertidas, de 76 tentadas. Em todo o torneio. A jogada era previsível. E isso obrigou a jogar com a Erika no garrafão. E ela não fez uma boa olimpíada. Outra alternativa era tentar os chutes de desespero, que muitas vezes não dão certo. Outro problema é que a bola parecia uma batata quente. Foram mais de 20 erros por jogo. Muitos deles eram causados porque a Iziane tinha que tentar infiltrar no garrafão sozinha, já que o jogo coletivo não estava funcionando. Olhando assim, você pode pensar que o Barbosa cagou com a preparação. Mas tem que lembrar também que foram apenas 7 meses até os Jogos Olímpicos. O maior problema não foi o treinador ou as jogadoras, mas sim a gestão da confederação. Não é preciso vasculhar muito para você perceber que a Confederação Brasileira de Basquete, a CBB, está errando muito no seu trabalho. De 2008 até a chegada do Barbosa, foram 5 treinadores diferentes, alguns com apenas 1 ano de trabalho. Diz aí, como é que você instala uma filosofia de trabalho e um padrão tático com tantas mudanças? Além disso, a preparação para as Olimpíadas foi um fiasco. Fora os amistosos, o Brasil só disputou o torneio sul-americano, que é de um nível muito fraco. Tudo fica ainda pior se lembrarmos do investimento de mais de 10 milhões de reais do Ministério do Esporte repassados a CBB. Esse dinheiro era para a preparação tanto do basquete masculino quanto do feminino para as Olimpíadas do Rio 2016. Deu para sacar? Podia trazer Phil Jackson que não daria certo. E quando a gente olha para o futuro da seleção feminina, tudo fica ainda mais nebuloso. A Liga Nacional tenta sobreviver, mas falta investimento nos próprios clubes, o que inviabiliza uma boa preparação das atletas. A gente não tem uma esperança de uma boa geração de atletas vir pela frente. E o investimento na base é pífio. Damires e Clarissa muito provavelmente vão ter que carregar esse time nas costas nos próximos anos. A falta de investimento não fica só na formação de atletas, fica também na formação de treinadores. Se a gente parar para pensar, a gente não consegue puxar de cabeça um nome para substituir Barbosa na seleção. Essa falta de possibilidades só indica que há uma falha na formação desses profissionais. Não é um problema dos treinadores em si, é um problema estrutural. Se o presente da seleção brasileira já está no limbo, não é nem para a gente mensurar o quão desastroso vai ser o nosso futuro. E aí, concorda com a gente? Dá aquele like para ajudar. Compartilha para os parça e para as parça para dar aquela moral para a gente. Fala aí, qual é a sua opinião sobre o futuro da seleção feminina na caixa de comentários. Ah, não se esqueça. Se inscreva no nosso canal. Manda uma mensagem também lá na página do Facebook. O endereço está aí na descrição. Mas só para lembrar, é facebook.com.br Por hoje é só, pessoal. Falou! É nóis!